Muito bem, Thaddeus. Depois de eu... eu pensar numa maneira de trazer você aqui de volta pra agência, você quer arrasar com o meu dia, você conseguiu meus parabéns e muito obrigado. Arrasar com o seu dia? Você falou desde que você levantou hoje de manhã, você tá falando nesse seu fim de semana? Thaddeus. O que é que eu vou fazer da minha vida agora, cara? Não vai começar com a choradeira. Vai, Beto. Calma. Eu tô... Eu... Eu tô completamente apaixonado pela Tancinha, cara. E cada vez mais. Eu... Eu adoro aquela mulher, né? Thaddeus, o que é que eu vou fazer da minha vida, cara? Se... Se ela... Se ela prefere aquele Tromodita? Eu... 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 Não sei. Realmente... Eu não sei. De tanto levar... Frechada do teu olhar... Ah! Adonis, já me chegamos? Já. Já chegamos sim. Mas, olha, tu não fala mais comigo não, viu? Por favor. Dona Ernestina! Oi, Ernestina! Oi, senhora. Quatro. Quero todas as cores. Meu Deus, o apoi trouxe a paciente. Eles se encontraram. Que foi? Que foi? Uh! Não, mãe! O Adonis acabou de chegar. Uh! E a Constância está junto. Constância! O que está acontecendo? Ai, meu Deus. O seu plano deu certo. Sua peste. E por que não iria dar? Ele era perfeito. Agora só quero ver o escândalo. Apolo... Será que nós podia conversar um bocadinho agora? agora? Mas, Constância, o que se passa? Eu devia ir sem avisar. Eu devia ir sem avisar. Quisera eu. Mas não dá. Aquele meu emprego da fábrica é muito importante. É ele que assegura o nosso arroz com chuchu de cada dia. Ó, eu acho que ela tem razão, viu, Penélope? Por quê? Também não adianta nada avisando, chegando lá de chofre, minha filha, porque vai dar tudo lá mesmo. Mesmo que tenha uns 20 presidentes, uns 20 aparício varela lá naquela fábrica, mesmo que o próprio presidente tenha se disfarçado de motorista para, sei lá, para gozar da cara da gente, ainda que a pessoa que te atenda quando você vai lá seja a secretária disfarçada de presidente, hoje tudo vai ficar em pratos limpos. Não, porque diante de um ataque maciço de três mulheres decididas, ninguém escapa. Agora já está chamando. Bom dia, dona Brigitte. Bom dia, seu Ricardo. O seu aparício falou que o senhor tinha voltado para a Itália? O aparício, sim. Ele está? Está, sim. Com licença. Alô? É ela. Como vai, dona Rebeca? Bom dia, aparício. O que você está fazendo aqui? Já não te despedi sumariamente? Eu não quero mais voltar para a Itália, aparício. Você precisa me ajudar a reconquistar a minha família. Acho que era você ir embora, viu? Retire-se daqui, senhor Ricardo de Pádua. O aparício, me ajuda. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Pelo amor de Deus. me,rea amiga. O que você tem uma coisa absurdidade? Eu amo-me. Eu amo a mustadinha com Deus. Se liga é tudo. é tudo. Obrigado.